1, 2, 3, 4 Além do acuí Além do acuí Além do acuí Além do acuí Veja nos olhos Por que eu não posso ver Além do acuí Além do acuí Só eu sei Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu Só queria Um dia a estrela vai virar E o sonho vai virar Felidade Me leve o tempo Me levar Eu sei que eu Encontrarei A felicidade Felicidade Só eu Encontrarei A felicidade A felicidade A luz Do acuí A luz Que o amor Dos meus sonhos Tinha que ser Você Eu sei 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 Eu sei